A semana inteira, fiquem esperando, batem o sorrero. Bom dia, diretor. Boas notícias. Virei um novo homem. Estou pronto para voltar à sociedade como um cidadão honesto. Você é um vilão e sempre será um vilão. Nunca vai mudar e jamais sairá daqui. Que gracia. Chegou um presente pra você. É um cachorrinho? Solicitar um novo empréstimo. Eu sou conhecido como... VETOR! É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção imaglícita. Ah é! Ah é! Para piranhas de verdade. Já vimos assim? Claro que não. Foi eu que ventei. Quer uma demonstração? Morty! 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 Valeu mesmo, hein, pessoal. Obrigado por esperarem. Fico agradecido. Opa, oi! A gente acabou de chegar de Nova York e está procurando seu supervisor. Então se vocês pudessem dizer onde é que fica a administração, eu vou... Aí, parceiro! Uaaaaaaaaaah! Aí, eu também estou procurando o Lázaro. Faz praticamente três dias. Eu ainda nem achei o Lázaro. Aí, eles me trataram como um rei e me botaram no banheirão. Começou a ficar quente e cheio de vapor. Mesmo curtindo a parada, eu não podia esquecer... Lázaro. O Brasil! De novo, não. Ah... Mia... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Eu vou te dar... Cinco segundos pra me dizer onde ele está. Cinco, três, um... Isso que é surpresa. Eu sou... Mor... Não, acabou. Eu sou... Eyes in the sky, gazing for... Canta, moana, né? É? E você vai... Parece um grande marshmallow. Sem ofensa. Você me ofendeu, seu filho da... Câmeras hiperespectrais? É. É. AAAAAA! Oi. Bem, Max, não vi você ali. Só machuquei meu dedão do pé. Tô bem. Tá de boa, sério. Obrigado. Já pode ir embora. Você caiu? Eu não vou dizer nada, eu não vi nada. Senhor Pig, senhor. O problema é que eu não sabia que o carro era seu. Pro gelo. Não, você tá me ouvindo, nossa verdadeira, tem vários cor... Ah, você prometeu. Ninguém no gelo no meu casamento. Eu sei disso, meu bem, mas é necessário. Até nunca mais. Foi mal... Tá bom. Aí, pai, vai catar pouquinho, vai. Vai, DJ, vai ter cerveja? Duas vezes presidente de classe da escola Westbrook. É difícil passar pra essa escola. Ah, eu passei, mas eu não quis estudar lá. É uma escola de meninas. Nossa história precisa de um evento irônico e inesperado que catapulte o herói pro conflito. Preciso alcançar o outro lado. E por que você não espera até não ter nenhum carro passando? Não! Ela tá me assustando. O que ela tá fazendo? Lê uma historinha pra gente dormir. Não. E deve ter alguma coisa no seu armário. Porque o senhor tá de pijama. Isso aqui não é um pijama. Isso é uma garçalha. E qual é o seu louco aí? Proteção. Proteção contra o quê? Ah, é uma proteção super legal que vocês não entendem. Serve pra dormir. Isso aqui não é um pijama. Chega lá, chamei um DJ. Vai ter pula-pula, cachorro-quente. Vai ser uma delícia. Ah, é. Eu não sei, Al. Eu não tô afim de encontrar um monte de gente. Não, não. O bom é que vai ser só você e eu. Chamei um DJ. Vai ter pula-pula, cachorro-quente. Vai ser uma delícia. E eu cuidaria de você como um lobo cuidaria de um bebê humano. Nossa, é... Pra mim, não dá... Delícia. Dessa vez, não caiu. Então, se tudo bem pro senhor, vou me apresentar na praça, como o senhor fez. Tem bastante comida e tudo mais que gostavam em vida. Como o papá da mamãe Inês? Não nunca mencione esse homem. Ele merece ser esquecido. E a cat achamã... Por um ano de caramba, muito jovem. Desatamente! E aí